Primeiro momento do processo fisiopatológico Estamos aqui no final do capítulo 1 E a gente já pode começar a botar algumas asinhas para fora No primeiro estágio do processo fisiopatológico Existe uma persistente elevação de vata ou pita ou kafa Dentro da sua residência principal No caso do kapa vai ser meio que o que a gente chama de estômago No caso do pita meio que o que a gente chama de intestino delgado No caso do vata meio que o que a gente chama de intestino grosso Esses são os lugares digestivos prioritários de vata, pita e kapa Então o primeiro estágio que é chamado de sanchair Mas por enquanto a gente não precisa necessariamente ficar anotando todos esses nomes É importante entender o conceito Existe um persistente aumento do vata na residência dele Ou do pita na residência dele ou do kafa na residência dele E nesse momento o agne começa a ser perturbado Com esse processo de perturbação do agne Apenas a digestão se torna ainda, digamos assim, transitoriamente perturbada Mas ela não é persistentemente perturbada Você tem um empachamento de kafa Você tem um burborígno de vata Você tem uma certa queimação do pita Mas ela ainda é muito focada no sistema digestivo Enquanto a digestão está acontecendo Esse é o primeiro estágio O estágio onde o agne está sendo impactado E ele está deixando de virar a sama agne E ele está começando a ficar vixama, tixna ou manda E isso está fazendo com que a ama esteja sendo produzida Está sendo acumulada, na verdade É a palavra mais adequada Estágio 2 Que é chamado de copa ou pra copa Por enquanto vamos ficar nesse nível de conversa Nesse momento Já existe algum grau de intoxicação metabólica De material não suficientemente ingerido no sistema No sistema digestivo E aí, tanto vata quanto pita quanto capa Eles começam a aumentar Em lugares que eles, digamos assim Têm carteirinha de entrada dentro daquele lugar Por exemplo, o vata na bexiga O pita no olho O kafa no pulmão Setores funcionais que são regidos por ele Ele já começa, digamos assim A dar um rolé de bike Não vai muito longe Mas já consegue Em algum grau Dar outros sinais De perturbação metabólica Dentro de locais Afinados As funções respectivas De vata, pita e capa Então, durante esse processo Você tem problemas digestivos Persistentes Que às vezes você nem comeu E o negócio resolveu dar Você começa a ter alguns mal-estar Digamos assim Tipo Você tá andando na rua e O negócio já fez você se sentir relativamente mal Ok? Você não consegue necessariamente Estabelecer a relação do tipo Ah, agora eu almocei assim Então a minha digestão, é claro Ficou zoada Ok? Esse é o estágio 2 Que é chamado de Para copa ou copa E nesse lugar A alimentação e rotina Ainda meio que dá conta Mas já é necessário Tomar alguma ervinha Ok? Só a alimentação e rotina Por si só Provavelmente não vai dar conta De fazer essa Essa retorna Aí a gente vai falar Do CC mais um Cominho, cúrcuma e mais um A pessoa fica fazendo Algum tipo de Ama Pacham Nesse lugar E Nesse sentido Ahm Uma quantidade de ama Que tá por ali Mas ainda é um bandido Que não fez Digamos assim Um Uma quadrilha Só tá tipo 2 Ahm Ainda a polícia consegue dar conta Aí pergunta do chat Existem duas visões Se o Agni Se desequilibra primeiro E depois perturba os doshas Ou se é o contrário Então No primeiro momento No Chaya ou Sanchaya As qualidades de Vata Pitikafa Estão aumentando E isso tá fazendo com que Elas de alguma forma Fiquem Enchendo o saco do Agni E Esse Agni Ele vai parar De conseguir fazer O trabalho dele direito E aí Ele vai sair Do estado perfeito dele E aí Ele vai ficar Vixama Manda E Tixna Transitoriamente Depois que vier O segundo momento Vai ter ama No processo E vai dar uma Baixada geral No Agni De todo mundo Então Esse estado de pré-culpa Meio que Entre aspas Todo mundo fica com Manda Agni Porque as qualidades De ama Que é pesado Denso Viscoso Etc Que são todas as qualidades Contrárias ao do Agni Elas arrebentam o Agni E o sistema Ele começa a ficar Cronicamente Em falência Uma coisa É você tipo Ter que pedir dinheiro No final do mês Para pagar A conta do supermercado Outra coisa É quando já começa o mês E você já está arrebentado E você não está Digamos assim Tendo que pegar dinheiro Para pagar os juros Já é um outro nível De problema No terceiro estágio O Vata De alguma forma Entra Importância No sistema Independente Se essa perturbação De Vata Pitocafa Nesse terceiro estágio Que é o estágio De Transbordamento Mas assim Arrebentando A jaula Que é para a Sara Vata Pitocafa E ou Vata Pitocafa Arrebenta a jaula Do Costa E Começam a circular Rapidamente Pelo braço Adato Fazendo com que O corpo Independente Se assim Se eu sou cafa E eu tenho mais facilidade De atacar o pulmão Ou a boca Saliva Ou qualquer coisa Que seja Nesse terceiro estágio Ele já começa a conseguir A atacar também Setores que não Necessariamente São deles Por exemplo Você pode ter Uma vatice No pulmão Você pode ter Uma petice Sei lá Na bexiga Como o Horaça Ele encosta em tudo Nesse terceiro estágio Existe já Uma ampla Facilidade De Vata Pitocafa Arrebentar qualquer setor Que esteja frágil Que esteja ducha Então nesse lugar Só alimentação Em rotina Não dá mais conta A gente precisa fazer Um Xamana Que é um pouco O nosso tema De hoje A gente precisa Meio que parar Um pouco a vida Da pessoa E Dar um reset Dar um boot No sistema Reinstalar o Windows Porque senão A presença de alma É uma doentada No sofá Já arranjou uma gangue Agora no 4 Eles fizeram a boca De fundo E está ali Com o endereço Certo Para saber Onde é que ele está Causando Esse Vata Pitocafa Esse Vata Pitocafa No geral Dentro desse processo Que a gente está falando Vai estar Com o coquetel Molotov de alma E isso ajudando A toda a inteligência Do Prana Não poder fluir Direito para aqueles lugares E cada vez mais O buraco Ficar fundo Então a alma De alguma forma É tipo Um campo minado Que a polícia Não consegue passar Supondo que a polícia Quer passar E que ela não é parte Do programa Mas pelo menos Assim no termo Da teoria A polícia Deveria estar tentando Passar ali E tem uma barricada De concreto Que os traficantes Botaram Etc E nesse lugar Você tem uma atenção Que é A polícia Quer mandar O traficante Está tentando A polícia Não deixar a polícia Entrar Fica ali Um estado Onde todo mundo Sabe que a situação Não está normal Existe uma doença Digamos assim Tácita Acontecendo Mas o traficante Ainda não é o rei Da favela Ou do que seja No quinto estágio Que é Viakta O traficante Ele já manda Na favela E ai da polícia Que queira subir ali Sem querer levar um tiro Vai ter que subir De tanque Jogando helicóptero E qualquer seja E tendo que desviar De bazuca Nada como O arsenal da Rocinha Para a gente ter Um filme Desse estilo Bom Então Nesse quinto estágio O Alimentação e rotina Já não vai dar conta Xamana Não vai dar conta Do quarto Quinto estágio Mas principalmente No quinto estágio Isso é o que a gente chama Ocidentalmente De doença O quarto estágio A gente chama De pré-diabetes Ó Você está aí Com o teu colesterol alto Pode ser que você tenha Um problema de entopimento Das artérias Você chega no médico No quarto estágio Mas ele fala para você Ó Você já está doente Mas você não está Completamente doente O teu Teus sinais metabólicos Já estão Em uma zona cinzenta Daqui para ali Se você continuar Dessa mesma forma Pode ser que você Se arrebente logo Mas não necessariamente Só você parar De fazer o errado Vai dar conta Você precisa ir Para um spa Ou qualquer coisa Que seja Você precisa fazer Uma dieta Você precisa tomar Esse medicamento Etc Para resolver Reverter O quadro Que no Ayurveda A gente vai chamar De purvarupa O quarto estágio É os sinais Probrômicos Da doença O quinto estágio É os sinais Sindrômicos Da doença Onde a doença Ela tem Todas as suas características De perturbação fisiológica Do quarto estado E perturbação anatômica No sentido de que você vê O fígado da pessoa Sendo comido Você vê o pulmão Da pessoa acontecendo Não sei o que Você vê lá O ovário policístico Não sei o que lá No quarto estágio A gente pode dizer Assim grosso modo Que a função fisiológica Fica perturbada No quinto estágio Além da função fisiológica O A matéria Anatômica Fica Evidentemente Doente E no sexto estágio É quando a doença Gera novas doenças Quando por exemplo Uma pessoa com diabetes Começa a ter problema De circulação no olho Começa a ficar Com cegueira de diabetes Quando o pé perde a circulação E começa a ficar Perder Ter que amputar pé E etc E tal São novas doenças Causadas pela própria doença Que por exemplo Um traficante lá Do Rio de Janeiro Invadir uma favela de Niterói Ou qualquer coisa que seja Ela se espalha E se transforma Em novas doenças Então Dentro dessa Desse show dos horrores É muito importante A gente ressaltar Que Programas Do que a gente chama De Amapachana Fazer a Metabolização De um material Adequado De um material Inadequado Que está atrapalhando A fisiologia É principalmente O papo do primeiro Segundo Terceiro Só isso Não vai Resolver Do quarto Em diante No terceiro A gente ainda Já tem que fazer Um dipa Que é restaurar A capacidade de estiva Da pessoa Mas Entendam que Você Pode Ter um tratamento Adequado Ayurvédico De Amapachana Mas isso Não quer dizer Que o Amapachana Por si só É o tratamento Em si No quarto Quinto estágio No geral Você vai ter que Fazer Na medida Que for viável Um processo De purgação Do vata pitikafa Para fora do corpo Só que para isso Você vai ter que Desentocar O vata pitikafa Da toca dele Da ama Ama é como se você Estivesse botando Um monte de barricada Para o exército Não conseguir Entrar de tanque Blindado Naquela rua E na hora Que o tanque Ficaria O cara joga Não sei o que Um rocket Um lança-míssel Etc A barricada Ela tem importância Mas ela não é O lança-míssel Então ama Tem sua importância Uma grande importância Dentro do processo De Fisiopatologia Do Ayurveda Mas ela não é O principal vilão E nem sempre Só resolvendo ela Você resolveu O quadro Patológico Como um todo Câmbio Vamos lá Respira E aí Perguntas Mastê 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 A CIDADE NO BRASIL